Olá meus amigos do canal, tá tudo bem com vocês? Muitas pessoas me perguntando sobre o novo lançamento da Positivo, o Q20 Esse smartphone ele tá bem legal galera Gostei bastante do que a Positivo fez E é um smartphone de valor acessível Dentro de uma configuração muito, muito bacana Você ter 128 GB de armazenamento Com 4 GB de RAM Isso já dá muitas possibilidades pessoal Principalmente pra você que gosta de baixar muito arquivo Se você gosta de escutar música, por exemplo É muito espaço pra você ter armazenamento de música Se você gosta de fazer fotografias, você gosta de filmar É muito espaço de armazenamento E olha, eu fiquei bem feliz com esse lançamento da Positivo Porque a marca volta a acordar aí E realmente se posicionar de uma maneira super interessante Eu tô deixando um link aqui na descrição dele na Amazon Esse smartphone é uma parceria junto com a Amazon Então eu até penso que pra Positivo não fazer feio Numa parceria tão importante assim Ela realmente trouxe um produto super legal Com uma potência muito boa E sendo um dos smartphones mais acessíveis que nós temos no Brasil hoje E eu curti demais Quem quiser é só dar uma acessada aí no primeiro link da descrição Lá vocês vão poder ver a ficha técnica Ver todos os detalhes, todas as informações Quem adquirir, quem já estiver utilizando o Q20 Deixa aqui nas opiniões, aqui nos comentários do vídeo O que você tá achando sobre esse equipamento Como ele tá sendo pra você Os jogos que você tá conseguindo rodar nele O que você tá conseguindo utilizar O que é bom, o que não é A opinião de vocês é muito importante E vocês também ajudam outras pessoas que acessam aqui o canal E querem saber um pouquinho mais, tá bom? Então compartilhem a opinião de vocês aqui nos comentários Isso vai ser muito bacana Bom, o smartphone da Positivo Q20 Ele vem aí na cor Midnight Blue Você tem a corzinha dele ali azul E também você encontra ele na cor branca Eu achei as duas cores bem bonitas Curti bastante em relação ao aspecto E ele parece smartphone gringo, né galera? Não parece smartphone feito pra um público de entrada Gostei muito do acabamento, do designer dele Ele achou um smartphone extremamente bonito Pela faixa de preço que ele tá se caracterizando, né? É um modelo que vem com 4GB de RAM Então você já tem aí quantidade superior do que 3GB Você vai conseguir ter mais performance Você vai conseguir rodar aplicativos mais pesados Você também vai ter mais performance pra navegar na internet Pra trabalhar no multitarefa Esse é um ponto que eu achei muito bacana Também 4GB de RAM É uma configuração muito legal Que a gente costuma ver em smartphone de fora do Brasil Então eu achei isso super bacana 128 de armazenamento Muito espaço Como eu comentei com vocês Quem gosta de fazer vídeo Quem gosta de ouvir música Quem gosta de baixar bastante aplicativo Normalmente aplicativos de jogos são mais pesados E precisam de mais espaço Aqui você já vai ter 128 Tem muita marca aí lançando smartphone com 64GB de RAM Então é muito interessante mesmo 128 eu vejo que é um tamanho super adequado Pra maior faixa dos brasileiros Se você utiliza Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram Você quer baixar alguns jogos Quer fazer algumas fotos, fazer alguns vídeos Cara, 128 ainda vai sobrar muito espaço Pra você poder colocar coisa dentro do seu smartphone Gostei também do tamanho da tela 6.1 polegadas É uma tela bem grande E isso é bom pra quem gosta de ver vídeo no YouTube Pra quem gosta de assistir um Netflix Pra você poder consumir o seu conteúdo Numa tela maior Curti bastante o tamanho de tela Também gostei do conjunto de câmeras Ele tem uma câmera de 3 megapixels wide Que seria uma câmera mais aberta Também tem uma câmera de 5 megapixels Que seria a ultra wide Que é ainda mais aberta pra você poder pegar mais coisas na sua cena E uma câmera de 2 megapixels de profundidade Essa câmera é muito importante Pra você conseguir fazer o desfoque de fundo O famoso efeito buque Então até pra você que quer fazer fotos pro Instagram Pro seu Facebook Cara, você vai ter uma experiência muito boa Com um dos smartphones mais acessíveis que tem no Brasil De fato, curti muito E vejo que essa composição e essa configuração Vale muito a pena Tá revivendo aí a marca da Positivo Com certeza Com uma notícia muito boa E galera, eu já trouxe vários vídeos de produtos da Positivo É uma marca que eu gosto É uma marca que tem o seu posicionamento E o seu perfil de cliente Normalmente a Positivo lança produtos Feitos pra entrada Pra intermediário Ela trabalha muito bem nessa faixa E cara, eu gostei demais desse lançamento Acho que é um smartphone que vale muito Muito a pena Principalmente pela faixa de preço que ele tá hoje Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição Pra você poder ver mais detalhes Ele também tem a câmera frontal de 8 megapixels Que é mais do que suficiente Pra você ter boas fotos E também boas filmagens Quando a gente se trata de selfie Então eu achei muito legal Tela HD com IPS Com alta resolução Bateria de 4000 mAh Olha que legal Com uma bateria dessa Com o meu tipo de uso Eu consigo mais do que passar o dia todo Sem precisar me preocupar em colocar O smartphone pra recarregar Ou coisa do tipo Então é bastante bateria 4000 mAh É muito legal Já com o Android 10 também Então é um smartphone que tá muito especial Se você trabalha com aplicativo Se você quer um smartphone mais acessível Pra andar pra cima e pra baixo Um smartphone que talvez não chame tanta atenção Apesar que eu achei o designer dele muito bonito Quando aconteceu o lançamento Eu me impressionei bastante com o designer Então se você quer um smartphone Dentro dessa categoria Que você não precisa investir muito Mas você quer bastante espaço Você quer boa performance Você quer um smartphone pra conseguir rodar alguns jogos Ali pra lazer A maior parte dos jogos hoje Que fazem sucesso dentro da Play Store Você vai conseguir rodar sem problemas Porque ele já tem uma configuração muito boa Então é como eu falei Achei nota 10 É muito legal ver a Positivo Colocando um smartphone Que pode ser competitivo dentro do mercado Hoje um dos mais baratos Que nós temos no Brasil Com uma tecnologia atual Um smartphone com cara atual também E cara Com uma configuração E bem parrudo Pra você que não quer gastar muito Mas pra você que quer ter Boa performance Principalmente pras tarefas do dia a dia Facebook Instagram WhatsApp Youtube Acessar a internet Responder um e-mail Sabe? Pra você que quer fazer essas coisas Gente Esse daqui é um smartphone Mais do que tranquilo Pra você poder fazer todas essas atividades Dá uma conferida No link na descrição Inclusive ele tá em promoção Hoje cara O preço tá muito Muito baratinho mesmo Vale muito a pena Vocês conferirem Eu vou deixar aí no primeiro link Pra quem quiser Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E também compartilha Esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Manda pra um amigo Pra uma amiga Compartilha aí no grupo Do WhatsApp Da sua família Dos seus amigos Isso vai ser muito bacana E sempre que vocês compartilham Vocês também ajudam O canal a crescer Muito obrigado E até o próximo vídeo Aqui do canal Tchau, tchau Tchau